Lá do Caíque. Há tempo já nós temos visto, por lá, nobre vereador, colocaram os postes, mexeram lá e acabaram largando lá. Parou! Parou! Fizeram os buracos lá e tá até perigoso hoje, né? Inclusive, esse dia caiu um cachorro lá, acabou morrendo do buraco com água. Veja bem, então a situação realmente tem que ser verificada. Então, pedi a atenção aí do nosso secretário de esporte, aqueles que forem da responsabilidade, que dê uma atenção. Eu acho que o tempo já foi mais que suficiente para resolver aquela situação ali. Começamos, então temos que terminar. Você é de uma parte, nobre? Pois não, vereador. Então, bem lembrado aí, já foi colocado aqueles postes ali, já tá fazendo mais de mês, mais ou menos. E até agora, eu acho que faltou postes, sei lá o que aconteceu. E colocaram, acredito que colocaram muito...